E aqui com orgulho a gente recebe a presença de uma colega, jornalista, escritora, a Joyce Hasselman, a quem nós recebemos com muita alegria pelo trabalho que ela já vem realizando no jornalismo e mais recentemente ela lançou um livro, o Piauí é o privilegiado, é o quarto estádio do Brasil a receber o lançamento desta obra que está aqui nas mãos da Joyce. Joyce, boa tarde, obrigado pela sua vinda, prazer enorme em receber. Você sabe que eu também sou cria da Record, também trabalhei na Record do Paraná, então conheço bem a casa. Maravilha, pois sinta-se muito à vontade, é um prazer tê-la aqui. Fala pra gente um pouco sobre a sua iniciativa, qual foi o ponto de partida para você começar esse trabalho que está sendo lançado agora. O livro em homenagem ao Sérgio Moro, é uma homenagem quando eu digo, porque narra a trajetória, uma trajetória recente, não, eu imagino, que é da Lava Jato em específico, não obstante o doutor Sérgio Moro já ter um trabalho brilhante lá atrás. Mas a Operação Lava Jato notabilizou ele mundialmente, isso ninguém pode negar. Fala pra gente então, Joyce. É, assim, todo mundo me faz essa pergunta e claro que o mais bonito ia ser eu dizer assim, olha, eu tive essa ideia, né, num profundo pensamento, no Conversa Fiada. Foi uma com convite da editora, Universo dos Livros, mandou um e-mail pra minha assessoria, hoje eu tive que montar um esquema de assessoria, porque são os canais de comunicação, é muita gente. Depois deixou a Veja, né? Depois que eu deixei a Veja, criei meu próprio canal, que tem mais que o dobro do tamanho do canal da Veja em três meses. Ahá! Contar o endereço. Eu quero que você passe todos os endereços aqui pra gente poder também anunciar aqui na Marcada depois. E aí, essa editora, chamada Márcia, me procurou, marcamos um café perto do meu apartamento em São Paulo, em Moema, e ela me disse o seguinte, eu, Joyce, eu quero que você escreva um livro sobre a Lava Jato. E eu falei, mas mulher, eu tô doida aqui com o meu canal, acabei de lançar meu canal, não tenho tempo nem pra respirar. Não, porque ela fez até uma colocação que eu fiquei brava com ela, ela falou, a gente quer uma heroína escrevendo sobre um herói. E eu, em dedo, em riste, falei assim, eu não sou heroína, eu só falo a verdade e atuo contra a corrupção. Esse negócio jornalista, imparcial, é jornalista covarde, jornalista tem que assumir a sua posição. E ela riu, ela falou, tá vendo? Sérgio Moro, quando chama ele de herói, e é verdade, ele fica muito bravo. E eu até falei pra ele, problema é seu, né? Lá em Curitiba, falei, Sérgio, problema é seu porque a população vê você assim. E aí, eu achei simpático e tal, e decidi escrever o livro. Qual era o buziles da história? Pois não. Um mês. Um mês? Um mês. Será que quantas páginas? Tinha uma previsão de quantas páginas? No mínimo 200. No mínimo 200. Você me permite quantas você fala e mostrando algum tipo? Claro, esse livro é assinado pelo Sérgio Moro, tá, gente? Por ele próprio? Esse é seu, né? É o meu, não tem mais nenhum. É o meu, olha aqui, ó. Olha a assinatura, eita assinatura, meu Deus. Fecha, gente, fecha aqui, olha. Fecha aqui, por favor. Tem que ser na outra câmera, eu mostro na outra, porque essa é a sua. Tá lá, tá lá, tá lá. É, mas eu posso dar um close maior, se você me permite. Aqui tá bonito, ó. É você e o livro, tá perfeito. Tá aqui, Tony. Tá, obrigado. E aí, gente? Enquanto isso, eu vou mostrando aqui em qual câmera com você, Marlon? Enquanto o Joyce fala... A editora me disse o seguinte, muito do que a gente quer é o que tá já nos teus vídeos, né? Tanto os vídeos que você já fez lá na Veja, quanto nos vídeos que você agora tem feito no seu canal e na sua fanpage e tal. Mas nós queríamos... aí eu falei pra ela, mas veja, falar sobre Lava Jato não tem novidade nenhuma. A imprensa fala todo dia e tem mais meia dúzia de livros que estão por aí que ninguém nem lembra que existem, né? Aí ela falou, pois aí é que tá o fio da meada. Você vai fazer uma biografia sobre o Sérgio Moro em primeira pessoa, então, além das informações, são as minhas impressões e mais os bastidores todos que você já sabe e eu sei desses bastidores todos, por quê? Sou bicho do Paraná, nasci na mesma cidade de Sérgio Moro, inclusive. Sim, sim. Dirigir os principais veículos de comunicação de Curitiba, Bande News FM, CBN, ajudei a comandar toda a parte de política da Record, passei pelo SBT, pode falar dos concorrentes, não tem problema. Claro, com vontade. E mostra a sua rica trajetória, né, Joyce? E sempre em cargos de direção e ancoragem, e sempre lidando com investigações. Então não tem como não estar próximo, quem faz jornalismo sério, da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, o GAECO, os bons policiais, né, para investigar a política EAD, em especial, porque essa é a minha área de atuação. É pegar político que sai da linha. Saiu da linha, eu pego ele. As suas participações, quando lá você estava na Veja Online, sempre muito fortes, muito contundentes. Muito fortes. Você, aqui uma curiosidade de colega, você foi ameaçada alguma vez? Muitas vezes. Muitas vezes eu fui ameaçada, mas o período mais crítico. Não foi nem quando eu fiz denúncia política, que eu fiz muitas delas, e para todos os partidos. Ninguém se salvou. PSDB, PT, PMDB. Deve ter sido no impeachment, não? É. Não, o impeachment, na verdade, está saindo um livro agora, Mulheres do Impeachment, em que eu, a Janaína Pascoal e a Carla Zambelli somos os personagens, né? As pessoas atribuem, dizem, ah, por causa do impeachment, por você que o impeachment caminhou. Não é bem assim. Eu sempre me coloco como um porta-voz das pessoas, né? A nação queria isso. E sempre precisou de gente que tinha essa coragem de ir lá e falar. O seu livro transforma o Sérgio num esperto de herói nacional? Transforma. Não é que transforma. Sérgio Muro é. E não é porque ele quer ser. Ele não gosta dessa peça. Ele não aceita. Ele não aceita. Ele é porque hoje, fazer o certo é diferente. O comum é fazer o errado, lamentavelmente. É descumprir a legislação, descumprir a Constituição, cometer crime de responsabilidade. É achar que porque você tem um cargo público, você pode meter a mão no dinheirinho, armar um esqueminha aqui, botar um assessor pra tomar um dinheirinho ali. É porque é propina, é porque é taxa de retorno. Então isso, essa sujeira, essa podridão, virou uma coisa comum, lamentavelmente. E quando vem alguém que diz assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Aqui não tem conversa. É empreiteiro? Tu vai pra cadeia, Marcelo Debreche. Não tem problema, não. É o chefe do Clube do Bilhão? Vai em cana. É senador? Vai em cana. É ex-ministro? Não tem problema. Vai preso também. Então, tudo isso acabou fazendo com que a nação deixasse a ilusão e começasse a ver que pode ter esperança. Então, o Sérgio Moro foi isso. Ele devolveu essa esperança. E como é que você conseguiu lidar com a agenda dele? Você teve um mês pra fazer isso. Um mês. E como é que você fez pra montar isso dentro da agenda do juiz? Pelo que eu vejo, as decisões que ele toma, ele tem que proferir decisões, redigir. Ele não deve dormir. Tá lento. Pelo menos não tem dormido. Como é que você conseguiu encaixar na agenda? Veja, as informações sobre a Lava Jato, como eu disse, eu tenho uma rede gigante, né? Eu tenho as informações sempre, desde sempre. Nesse livro eu falo do caso do Banestado. Sim, lá atrás. Lá atrás. Eu falo da Operação Mãos Limpas, que foi a grande mãe do Sérgio Moro. E a inspiração dele, né? A inspiração dele. Aliás, ele chamou duas vezes em palestras de Operação Mãos Limpas. Aí ele voltava, olha, Lava Jato e tal. Eu falo de Mensalão, poucos sabem, mas o Moro atuou no Mensalão, lá no STF. Ele faz o seu nome da ministra... Rosa Weber. Rosa Weber. Então, e eu falo, obviamente, sobre o Petrolão, a Lava Jato e tudo mais. Então, essas informações todas, eu tenho uma rede, né? O jornalista quis... Claro, fonte. Fonte que você tem que respeitar e que você tem que saber. Eu só tenho fonte decente. Fonte indecente, eu não quero. E, Jorge, o doutor Moro, ele se saiu melhor nacionalmente do que o Joaquim Barbosa, por exemplo? Deixa eu só concluir aqui essa informação que ele me pediu. E aí, como as pessoas confiam em mim, eu tenho um pacto, um acordo de não dizer quem me deu as informações para proteger essas pessoas. Mas como as pessoas confiam em mim, eu tive uma outra rede de pessoas que me passaram as informações pessoais, né? Tanto que o Sérgio Moro foi no lançamento do meu livro em Curitiba. Foi ovacionado, foi maravilhoso. Mil pessoas na livraria, aquela coisa linda, né? Então, tudo isso foi muito lindo, foi muito bacana e foi assim que eu consegui as informações. Com gente me ajudando, me dizendo, uma rede espalhada pelo Paraná, me passando as informações todas. Atualmente, também, você, nesses 30 dias, não fez outra coisa. Não, abandonei meu canal. Tudo, né? O pessoal achou que eu tinha sido sequestrada, um monte de coisa, uma confusão, não vai Mas foi... Mas tem que ser assim. Aí vinha o meu marido, né? Recém-casada, com o nordestino... Marido, piauiense, médico, respeitadíssimo, amigo, querido. Tenho aqui feito, inclusive, uma reclamação à Joyce de que ele tá no retorno dele, mas depois dos cursos que fez fora, ficou mais contido. Mas agora ele tá feliz. Ele tá feliz agora. Tá feliz, mas não é a parceira diferente. Casado com a Joyce. Doutor Daniel França. Doutor Daniel França. Beijo, amor. Beijo, amor. Beijo, amor. E quem sabe, com a Joyce decidindo morar no Piauí, quem sabe, ela não possa vir até nascer colega nossa aqui, eventualmente. Olha que beleza. E lançar um livro. E lançar um livro. E lançar alguns projetos aqui na TV, não é? Você sabe que eu comecei fazendo colunismo político em bancada, foi no SBT, numa bancada assim, com mais quatro colegas. Você tem uma desenvoltura maravilhosa. E aí a coisa foi crescendo, o dono da TV, que era o Ratinho, na época... Rede Massa. Rede Massa. Ele não se mete na política, não. Ele falou assim, vou te dar um programa, porque você fala pelos cotovelos, aí vou te dar um programa, aí você fala o que você quiser. Eu falei, então deixa comigo. Mas eu interrompi você, é só pergunta. Não, porque quando eu vejo o Sérgio Moro como herói nacional, mas o Joaquim Barbosa também tentou ser ser herói nacional, não foi? Sim, sim, mas... O que eu passo a fazer dos dois? As atuações são muito diferentes, né? O Supremo é aquela casa de Chá da Cinco, é o que a gente tem visto. Quem se salva no Supremo hoje é o Gilmar Mendes. Aí a gente tem Carmen Lúcia, que de vez em quando eu acho que ela erra, mas ainda é um pouquinho, né? E o resto, gente, eu vou dizer pra vocês que eu tenho três tipos de medo quando eu olho o Supremo. Que é isso. Porque nós temos no Supremo, não a última instância, mas a única instância desse país, o Supremo tem desrespeitado a Constituição paulatinamente. Olha isso. E tem feito isso, assim, na maior caradura. E isso é um grande erro, porque o Supremo não pode estar acima da Constituição, é o guardião da Constituição. Guardião. O Joaquim Barbosa era também um mandorinha que fez verão, né? Mas que acabou saindo de cena antes do que deveria. Lamentavelmente. Foi, inclusive, ameaçado, perseguido. A gente sabe muito bem disso, né? O Sérgio Moro, ele tem um desejo de mudar as coisas, né? Um desejo de mudar o mundo. Isso é uma coisa que vem de adolescente, que eu conto também no livro. Será que ele é candidato? Vamos colocar no ar, se for possível. Não é candidato. O cara ingeceu. A produção também passando aqui os seus interesses. No Facebook, facebook.com, barra Joyce com I, não com Y, né? Hasselman. H-A-S-S-E-L-M-A-N-N. É tudo assim. O YouTube também é assim, o Twitter também é assim. Eu adoro o Twitter, apesar de que eu vejo que uma rede social precisa ser, né? Mas adoro, é. Aí é o arrobazinho, Joyce também com I, Hasselman. No YouTube é Joyce também com I. Aí tem um espaçamentozinho, Hasselman. Isso. E aí nós vamos colocar... E aí assim, aí o pessoal pensa assim, é muito difícil esse sobrenome. Vai no Google, digita Joyce, vai sair direto. Porque como os canais são muito procurados, graças a Deus, então é muito fácil. Bota a Joyce lá. Joyce do Livro do Moura. Você é falado no momento que... O lançamento é hoje à noite, o nosso tempo... Desculpa, Pedro. É bom. Ela foi ameaçada do teu... Ah, sim, das ameaças. Eu passei um ano escoltada. Escoltada? Escoltada. Eu não ia nem fazer xixi sem ter alguém perto de mim. Nossa, foi ameaça mesmo formalizada. Ameaça de... Assim, começou com brincadeirinhas do tipo, o peixe morre pela boca. Eu investiguei um grande esquema de corrupção e... É isso a chão? Corrupção policial. 16 delegados foram parar na cadeia por causa da minha denúncia e minha cabeça ficou a prêmio. Nossa. E policial, quando dá pra ser bandido, sai de perto. O político ainda tem o que perder. É verdade. Muitas vezes o policial que já perdeu a sua honra... Vi. Tem mais nada. Porque o policial tem a honra, é a honra que ele tem. É a farda pra dizer assim, eu vou defender a minha cidade, o meu cidadão. Se ele perde isso, não tem mais nada. É verdade, Joyce. É verdade. E eu andei escoltada um ano, depois que eu tive uma arma apontada pra minha cabeça, assim... Chegou a esse ponto? E que não atiraram. Eu falei, agora é tarde, camarada. Você teve a sua chance, agora não dá mais, não. E aí... Tirava pra tua cabeça? Uma arma apontada pra minha cabeça. Deus do céu. Invadiram a minha casa, reviraram tudo. Em Brasília? Não, não. No Paraná. No Paraná. Reviraram tudo. Joyce, não é muito normal, não. Não. Mas aí... Joyce, como é que você recebe a expressão República do Paraná? Só pra gente orgulhe. Linda. Acho linda. A única coisa que o Lula fez de bom, Lula... Você não quer mais nada de bom na vida, mas... Aliás, o presidente Dilma vai estar sexta-feira aqui. E o ex-presidente Lula já está marcado pra estar no Piauí em três campanhas eleitorais. No norte do estado. No norte do estado do Piauí, viu? Depois amanhã a gente vai dar os detalhes. Joyce, o lançamento é hoje à noite. O lançamento é hoje à noite. Eu falo lá no meu canal sobre isso, tá, pessoal? E eu vou botar aqui o endereço do seu canal. Mais de 300 mil inscritos já. Já tá no vídeo lá, tá vendo? É, Joyce. Produção eficiente. O lançamento é hoje à noite. Hoje à noite, na Anchieta, a partir das sete. Todos os movimentos democráticos confirmados, que são meus parceiros. Eu estou com eles no Brasil todo. Movimento Democrático me chamou, eu sou gorro de festa. Eu tô indo. Então eu vou em todas as manifestações, eu vou em todas as organizações, eu palestro pra esse pessoal. Os grupos nacionais, os líderes estão num grupo de WhatsApp comigo. Então todos vão estar lá, VPR, indireço. E o outro lado te vai, te persegue, o outro lado não? Persegue, mas eu não tô nem aí. Acho que tá divertido, não ligo não. É de uma firmeza, né, Joyce? Acho que ela tá rica com esse livro, né? Ficou rica com o livro. Foi aí a nossa torcida que você também venha morar no Piauí, viu? Pronto. Vou falar com o Daniel França, viu? Manda, né? Manda, manda. Obrigado, Jorge. Foi um prazer, uma aula tê-la aqui, uma alegria, né, Pedro? Uma alegria. Obrigada, meninos. Essa efusividade, simplicidade da Joyce deu aqui um brilho especial à bancada. Muito obrigado. Espero vocês à noite lá, tá bom? Com certeza. Obrigado, Arnaldo. O Arnaldo dá prazer em um Cidade Alerta, viu? Vai até uma da manhã. Eu gosto de Cidade Alerta. Estamos aí mais ou menos. Obrigado a você também de casa, pela sua audiência, o carinho da sua atenção. Vem as novelas da Record daqui a pouco. Cidade Alerta com o Arnaldo, depois o Conversa Franca com o Pedro e as novelas da noite da Record. O jornalismo da Record e amanhã a gente tá de volta. Boa tarde, até lá. Até lá. Tchau. Tchau.